Sim, presidente, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui nessa tarde, em especial aos alunos de Direito da FURB, sejam bem-vindos, alunos do sétimo semestre. Esperamos que seja proveitosa essa tarde, essa aula para vocês aqui, nessa casa legislativa. E depois quero agradecer a todos que nos assistem em casa, a todos que nos acompanham em casa, uma muito boa tarde, aos internautas, uma muito boa tarde. Realmente, a gente tem que trazer assuntos, às vezes, que não é o que a gente quer trazer, não é Jefferson, não é Adriano? Mas é assuntos que são impertinentes e nos atrapalham dia a dia, e a comunidade vem nos cobrando e a gente é obrigado a trazer para a comunidade. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta para o líder do governo, ou até de repente para o vereador Iens Mantal, o líder do governo está aqui, o meu amigo Marco Antônio Varrovski, quando serão feitos e colocados os detectores de avanço de sinal na sinarese do nosso município? Até porque o ano passado foi falado que esse ano estariam sendo recolocados de novo. Hoje, para vocês fazerem ideia, há veículos passando em sinal vermelho, veículos não respeitando sinal vermelho, estão acontecendo os acidentes. Falo isso pela segurança até dos pedestres que vão atravessar na faixa de segurança. Para não acontecer acidente, bombeiro como sou, tenho que garantir a segurança da nossa comunidade. Com a palavra. Possamos a parte do vereador Marco Antônio. Senhor presidente, vereador Zeca Bombeiro, essa questão está em licitação, juntamente com os radares eletrônicos, que infelizmente no passado houve aquela questão do rompimento contratual, licitatório, da empresa que fazia esse serviço. Mas isso está na pauta, está em licitação a primeira parte, e certamente voltarão a essa questão do monitoramento no semófice global. Tenho certeza absoluta que o CETEB está trabalhando e, vencendo a licitação, isso será implantado e será novamente ativado na cidade de Blumenau. Muito obrigado, líder do governo, vereador Marco Antônio. Eu falo isso porque só esse ano, só esse ano, tivemos em Blumenau, seis atropelamentos em cima da faixa de pedestres. Seis vítimas atropeladas em cima da faixa de pedestres. Dessas, do qual duas vieram a perder suas vidas. Então não podemos deixar com que mais vidas sejam ceifadas por uma falha ou por algo que nós podemos estar agilizando para melhorar a segurança do nosso munícipe. Até porque, eu digo isso porque tem pessoas conhecidas, minhas, né Beto, que foram atropeladas em cima da faixa de pedestres. Então, viu, Ayrton Maçaneiro, temos que trabalhar em prol da segurança da nossa comunidade. E depois, eu venho falar de algo que me deixa muito triste, eu que sou da BR-470, e que atravessa todo dia, Becker, Lazarim, Mário, Veneza, Marquinhos da Rosa, Iens Mantel, Adriano, Jefferson e Ayrton, atravessa todo dia a BR-470, mas algo nos deixa indignados. Se vem um carro da Polícia Rodoviária Federal, a nossa rua ali, Alice Ferreira dos Santos, você muito bem conhece, Veneza, às vezes tem oito, nove carros para sair, eles não estão indo atender nada, eles não são capazes de segurar o trânsito, Jefferson, auxiliar a saída do trânsito para escoar o trânsito. Aquilo ali vira um caos, vira uma bola de neve, ninguém auxilia. Às seis horas, o trevo de Pomerode, é um caos. Eles estão passando ali, estão vendo que tem uma carreta trancando, que tem algo trancando, eles não são capazes de ir lá auxiliar para que o trânsito flua melhor. Mesma coisa ali no viaduto da Mafisa. Gente, eles não trabalham na prevenção. Eu gostaria de... até eu fiz uma coisa propositalmente para mostrar para vocês, queria que a TVL soltasse ali, por favor, o que eu vou mostrar para vocês agora. Isso aí, olha ali, olha o policial. É a empresa da multa. Tem cinco, seis lá dentro. Vocês olhem que a hora que eu cheguei ali, tinha dois carros na garagem. Dois carros da PRF na garagem. E o policial, ele está lá em cima, ele está para lá do posto. Ele não está antes do posto. Então vocês vão ver que aí tem, olha, onde ele está, tem uma placa de 40 por hora, né? Depois vocês vão ver, tá? Que ali em cima, aqui é antes do posto, 40 por hora. Tudo bem. Quem passar 40 aí é notificado. Mas ele não está aí. Ele está lá no outro, depois do posto. Ele está lá no meio das outras árvores, lá. Está lá depois do posto, lá em frente a Mixo Bicho, lá em frente a... Para quem conhece muito bem, antes da Molas Marquete, lá, olha. Lá está ele, olha. Lá antes da Molas Marquete. Então, entre onde ele está, tem uma placa de 40, lá onde ele está, eu queria que voltasse. Aí está ele saindo, olha, porque eu estava filmando. Aí ele saiu com a indústria da multa. Para multar serve, né? Para auxiliar o povo, para evitar acidente, para salvar a vida, não serve. Aí eu estou andando ali. Eu estou andando onde ele estava. Vocês vejam bem. Olha só. Ali está a placa de 40 por hora, é isso? 40 por hora. Mas vocês vão ver que tem uma de 60 ali. Olha a incoerência que é isso. Quer dizer, você... É uma de 40, onde ele estava, e... E 50 metros para frente, tem uma de 60, Beto. Olha ali. Quer dizer, aí eu fiz de propósito. Olha aqui o que eu vou mostrar para vocês. Depois volta com essas imagens, por favor. Depois volta com as imagens. Olha só, fizemos de propósito. O veículo passou a 60 por hora na placa de 60. Ele foi notificado aqui. Foi notificado porque daí aqui constou 55 por hora. Por favor, ali embaixo, 55 por hora. Ali está... Aí, aí, ali, ó. 55 por hora, notificação. Ele passou a 60 e foi notificado a 55 por hora. E a placa é 60. Quer dizer, eles fizeram uma enganação para o povo. Uma enganação, o cara fica debaixo da árvore. Ali, ó. Por favor, para a imagem aí. Ali atrás, vocês podem ver ali, ó. Ali atrás é a Molas Marquete. Aquele prédio marrom lá é a Molas Marquete. Ele fica entre a placa de 40 e de 60. Não pode, minha gente. Não pode. O que me deixa triste com a prescrição da Viária Federal, é se for para lá arrumar a passarela da ponte, não pode. Se for para lá arrumar o buraco, a cratera que tem no acostamento, não dá. Não é serviço deles. A iluminação, a iluminação, ali no trevo do Beto Carreiro. A iluminação. Olha ali a placa de 40. Olha ali. Olha ali para vocês, gente, olha só. Tem uma de 40 e uma de 60. Você pegou as duas, né? Eu queria que voltasse ali e pegasse naquela cena as duas placas. A de 40 e a de 60, fazendo favor. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha ali o que eu estou falando para vocês. Olha aí, ó. Olha a trapaça, a enganação em cima do povo, mexendo no bolso do povo. Parece que a indústria dá multa. Ali já tem 40, ó. A de 60 ficou no meio, minha gente. A de 60 está no meio. Vocês podem ver ali, ó. Por favor. Fiquem com essa imagem na tela enquanto eu fico falando. Eu não admito que o meu povo seja enganado. Eu fiz questão de passar ali onde está a placa de 60 por hora, a 60 por hora e fomos notificados. E fomos notificados, eu tive que ir à notificação. Olha, vou dizer uma coisa, é um absurdo. Eu fico sentido. Eu fico, realmente, olha. Eu fico estarecido em vir falar aqui da Pública do Viário Federal, que eu não gostaria de vir falar, mas é um absurdo. Eles ganham muito bem e não trabalham na prevenção. Não trabalham na segurança do povo, que é o trabalho deles. O negócio deles é a indústria da multa. É só capitalizar. Ficar escondido ali para notificar. Por que não ficam lá, no meio da via, fazendo a segurança da comunidade? Que é o serviço deles? Trabalhar na prevenção. É que nem eu falei, uma cratera no acostamento não é conosco. Um buraco no Idochópolis não é com a gente. A iluminação no trevo ali que não tem de Beto Carreira, isso não é conosco. Agora, multar? Multar é conosco. Ficar escondido, ficar em tocaia. Ora, o que é isso, minha gente? Parece armadilha para pegar bicho. O que é isso? Vamos se tratar como gente civilizada, tudo cara instruído, tudo gente instruída que está lá. Eu não admito isso, Jefferson Foras. Eu não admito o tamanho absurdo. Ninguém trabalha na prevenção para salvar a vida. Agora, para encher o bolso, aí é com todo mundo. Aí é com nós. Aí deixa com nós. Se esconder, fazer armadilha, fazer tocar, aí é conosco. Agora, auxiliar, viu Jefferson? Na prevenção, para salvar a vida, aí não dá. Ali na minha saída, ali na Alice Ferreira dos Santos, quando eu estava falando, na saída da minha rua ali, hein, Hilton? Já capotou dois caminhões ali. Dois caminhões tombaram ali à noite, porque tem uma ilha de travessia ali, do qual a lombada eletrônica foi tirada dali, e foi colocada a 50 metros mais à frente. Certo? Já fiz inúmeros requerimentos, inúmeras solicitações nessa casa, aí não é com eles. Porque podem morrer quantas pessoas quiserem. Se morrer, não é com eles. E quando dá acidente, olha, vocês não vêem eles auxiliando o trânsito. Para o fluxo de veículo Andrá, para normalizar o fluxo de veículo, vocês não vêem eles auxiliando o trânsito. Vocês vêem eles lá sentados dentro do veículo, fazendo o boletim de ocorrência. Só. Fazendo o laudo, chamado laudo, né? Só isso. Agora auxiliando o trânsito, para que não aconteça mais acidentes, isso vocês não vêem. Isso vocês não vêem. Parece que nem é a função deles. Viu, Jefferson? Parece que nem é trabalho deles, nem é serviço deles. Estou triste, muito triste, decepcionado com a presidência da Vera Federal. Decepcionado é a palavra certa. Certo? Porque eu acho que eles deveriam pensar em trabalhar junto com o povo, junto com a comunidade. Certo? Trabalhar em parceria com a comunidade. Porque a comunidade hoje paga muito. E paga muitos tributos, Adriano. Paga muito. Tudo é caro o que paga. Tudo tem imposto. E ainda por cima, isso eu considero um assalto. Um roubo isso para a comunidade. Certo? Deveria trabalhar sim em parceria, trabalhar em conjunto. Aquela placa de 60 por hora, eu quero fazer um requerimento aqui com todos os vereadores, ou seja retirada de lá, ou não fique mais lá. Porque aquilo é uma enganação. É uma farsa aquilo ali. Porque aquilo é uma fraude. É uma fraude para enganar o povo. Não poderia ter aquela placa ali. E digo mais. E digo que ao mesmo tempo que eles passam escondidos com aquela indústria da multa no meio dos matos, eles poderiam muito bem estar auxiliando o trânsito, escoando o trânsito, trevo de Pomerode, trevo da Mafisa, saída de Gaspar, saída de Indaial, às seis horas, às cinco horas, é um caos aquilo lá. Entendeu? Poderiam estar sim, trabalhando, Beto, para melhorar a situação e a locomoção e a viabilidade de toda a nossa comunidade, de toda a nossa região. Que é para isso que eles estão sendo pagos. E não ganham pouco não. Todos eles ganham mais do que qualquer um vereador aqui. O salário deles é muito mais alto do que qualquer um vereador de nós aqui dessa casa. Então eu fico triste, sou obrigado a vir falar, viu Jefferson, viu Adriano? Falar a realidade, mostrar a realidade e trazer aqui documento e documentar ainda, né? Imagens, documentar. E olha, antes não tinha, porque era só dois, era só um, só uma viatura, agora estão em oito no posto. Estão em oito no posto. Dá para ficar dois ali atendendo o telefone, atendendo a comunidade, certo? Dando informações. E dá para ficar seis na rua auxiliando, certo? Fazendo com que a mobilidade urbana seja melhor em nosso município, em nosso estado, em nossa região do Vale do Itajaí, Beto. E é que nem eu falei, na verdade é assim, ó. Temos que fazer algo? Temos. E temos que cobrar também. Eu estou vigilante. Não adianta achar, é porque o vereador falou o que tem que ser falado. Não podemos ver a coisa errada e não cobrar. Para isso nós somos eleitos. Para legislar e fiscalizar. Serviços da tarde, muito boa tarde a todos.